Oi, oi pessoal! Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre um jogo, um aplicativo MFT Mas algumas pessoas deixaram muitas dúvidas aqui nos comentários Como por exemplo, que tipo de jogo que é esse estilo MFT? Como que eu consigo ganhar dinheiro? Luana, eu só fiz 3 dólares, como que eu consigo valores maiores com esse L? Ganhei só um pouquinho, mas não ganhei muito? Não ganhei nada? Como eu faço pra ganhar mais? Então eu resolvi trazer esse vídeo parte 2, tirando essas dúvidas e ensinando a quem não conseguiu sacar Não conseguiu entender muito bem como é o estilo do jogo MFT O que você faz pra acelerar seus ganhos Porque tem como você até adquirir alguns pacotes dentro do jogo E ele diariamente vai te retornando dinheiro sem você precisar fazer absolutamente nada É um botão que você clica basicamente e ele vai te retornando dinheiro no decorrer de 10 dias Primeiramente eu vou explicar pra vocês então o que é um jogo MFT, tá pessoal? Porque muitas pessoas não entendem a diferença de jogos de renda extra e jogos MFT, tá? Tem pessoas que trabalham e vivem disso, vivem com jogos MFT, tá bom? Esse por exemplo é o jogo MFT que eu vim apresentar pra vocês Vou explicar algumas partes importantes dele, como funciona e como você vai ganhar dinheiro com ele Basicamente você pode batalhar contra outras equipes aqui E pode adquirir heróis também que vão formar aqui suas alianças e o seu time Quanto mais forte aqui os seus heróis, mais batalhas vocês ganham com o seu time, tá bom? E assim progredindo as suas habilidades no jogo, você vai ganhando mais dinheiro conforme vai vencendo batalhas Então basicamente você tem que pegar as suas cartas, heróis, ir pro campo de batalha e vencer É dessa forma que você ganha dinheiro E também tem a parte das cartinhas MFT que te retornam dinheiro no automático Então vamos lá pessoal, se você quer instalar esse joguinho NFT no seu celular Que dá tanto pra iPhone quanto Android Basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado Vai se cadastrar normalmente aqui, vai pedir pra você vincular e receber um código, tá? No seu SMS, no seu telefone aí E aqui eu já vou começar a mostrar pra vocês algumas partes que os inscritos tiveram dúvidas Como por exemplo aqui, ó Se a gente clicar em domínio do caos Vai aparecer aqui pra gente obter uma sacerdotisa do fogo Essa é uma cartinha NFT, tá? Vocês podem ver que está escrito comprado Porque eu já tenho a carta dela, tá? Eu resolvi testar com vocês Comprar a sacerdotisa do fogo Pra ver se realmente ela voltaria 54 reais em 10 dias E eu vou mostrar pra vocês como funciona Vocês podem ver aqui, ó Que a produção por hora que ela está me rendendo é esse valor E a produção total que ela já me rendeu É um saldo aqui, ó De 90 reais Ou seja, já passei de 10 dias que eu adquiri a sacerdotisa do fogo E ela vai rendendo dinheiro todos os dias pra nós E o valor pra estar adquirindo a carta da sacerdotisa do fogo NFT É 6 USDT Que dá mais ou menos esse valor que eu estou deixando aparecendo pra vocês Eu resolvi testar Pra mim voltou a quantia de 90 reais Então pra mim super valeu a pena Vocês podem clicar aqui em herói Vão ter alguns heróis que já vem com o game pra vocês, tá? Inclusive a própria sacerdotisa No começo, assim que você instalar o aplicativo no seu celular E for fazendo as missões aqui Você vai ganhar um teste grátis com ela Pra ir pra batalha Pra ir pra arena, tá? Pra ver como que funciona Porque ela é extremamente forte Então depois que eu terminei meu período de teste com ela Eu resolvi adquirir então Ela pra minha coleção Porque eu achei muito poderosa Aqui em coleção então Vocês podem ver os níveis dos nossos heróis, tá? Aqui está a nossa sacerdotisa do fogo Pode ver que a diferença dos outros que eu tenho pra ela É que ela é uma peça NFT Tá escrito, ó NFT Além de ser mais poderosa Uma vez que eu adquiri ela Todos os dias eu ganho dinheiro Luana, tá bom Mas aonde que eu vou coletar então essas moedas Pra trocar por dinheiro de verdade? Quando você tiver adquirido Se você quiser uma carta NFT Você vai clicar aqui embaixo em ganhos E aqui pessoal Nessa parte que eu vou deixar circulada pra vocês Vocês vão coletando então As moedinhas do jogo Que já vai pro nosso saldo Vocês podem ver subindo lá pro meu saldo Esse valor que eu acabei aqui então de coletar Na verdade eu coletei 1,50 Vou coletar mais valores aqui Mais 31,92 E é aqui ao lado de Herói em ganhos Que você vai colhendo os lucros Do seu herói NFT E aí pessoal, legal Se você tiver cartas na sua coleção Tanto de heróis NFT ou não Você pode clicar aqui em batalhar Ou aqui em selva Pra começar a ir pro campo de batalha Vencer os duelos E aí sim começar a ganhar dinheiro com esse app Tá? Aqui em batalhar Clicando em desafio Você consegue escolher o seu time aqui Clicar em confirme E tem que vencer o time oponente Tá? Toda vez que completar uma barrinha embaixo Em amarelo Que eu vou deixar aparecendo pra vocês Você clica em cima do seu herói Porque ele vai dar um golpe supremo Tá? Então eu vou fazer aqui com a minha sacerdotisa Agora que ela é super forte Vocês podem ver ó Que o ataque dela é muito poderoso E com certeza nós vamos vencer aqui Esse duelo Essa batalha Vamos lá Já está quase acabando E prontinho pessoal Vencemos esse duelo aqui E ganhamos a moeda do jogo Ganhamos pontos Basta clicar aqui em recompensas Que já vai lá pra nossa mochila E pro nosso saldo Na aba desafio aqui batalhar Não é todas as vezes que você batalhar Que você vai ganhar a moeda do jogo Já clicando na aba selva E clicando em campo de duelo Aqui sim partidas 1 vs 1 Todas as vezes que você ir pro campo de batalha Com os seus heróis Você vai com um outro jogador online também E se vencer você realmente Vai ganhar as moedas do jogo Tá bom? Na hora de estar sacando aqui Então pessoal A gente pode clicar aqui em batalhar Carteira Inicialmente A gente vai clicar aqui em câmbio Tá pessoal? Por quê? Porque a gente precisa trocar os nossos EBCs Que é a moeda do jogo Clicando aqui em máximo Por saldo em dólar Vocês podem ver que eu tenho suficiente Pra trocar de moedas do jogo Por USDTs 8 dólares Que dá mais ou menos esse valor Que eu vou deixar aparecendo pra vocês Ok Luana Troquei então a moeda do jogo Por dólar Onde eu recebo no PIX Você volta aqui pra essa aba Ainda inicial Na carteira E clica aqui em saque Clicou em saque Você precisa de pelo menos 2.50 em dólar Que dá mais ou menos esse valor Que eu vou deixar aparecendo Se você já tiver essa quantia Você pode vincular aqui O valor que você quiser E trocar por saldo BRL No PIX Então o nosso super jogo NFT de hoje Foi esse Se ainda assim Vocês tiverem alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou respondendo vocês Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau